Olá a todos, malta, tudo aqui com vocês é o Dizer e no vídeo de hoje trago-vos aqui então um PEC opening, um mega PEC opening e na minha companhia tem estes ilustres convidados que vêm então de Marte e do Porto. No Porto, vemos então aqui Vítor. Como é que é, motherfuckers? E de Marte vemos então ali... O de Marte. Então é assim, muito fácil, vamos gastar 6.220 milhões de pontos. Podem começar a abrir, vá. Eu só peço mais um Icon, só isso. Mais um Icon? Mais um Icon? Mais um Icon? Pois foi. Olha. Bem me deu. É bom? Ui. Está caro? Não, caro, caro. É eu, felicidade engana, meu. Olha, é o Van Holt. Van Holt. Van Holt. É o Van Holt. É o Van Holt. 87 pace. 1.200 vai. Queres que eu me mande para a tua conta? Tu é que sabes, mano. Eita! 6 exceções jogadores. Exceções jogadores. Mas com 3 raros. Ya, ya, ya. Podem abrir o que quiserem. É assim, começam vocês a abrirem estes aqui. Os de 5. Aqueles 5. E depois começamos tipo... Nos outros. Nos outros. Bora. O truque é... Fazer assim... Como é que disse o Kevin da Bruna? Ia ter o comando à vida. Ali? Como é que foi o Kevin da Bruna? Ia ter o comando à vida. 2 reais e a dança da chuva. Dança da chuva. Aí, mas... Oi? Eu assuste-me de boé, man. Eu assuste-me de boé. Olha! Ai! Tinha que ser para cá. Se fosse o Kevin. Tinha que ser o Kevin. Walkout. Porque eles são boé acima de serem boé parecidos. Chelsea, francês. Olha! Refereiro numa coisa. O Wilson Eduardo está angolano. What? Wilson Eduardo? O Wilson Eduardo, aquele que é o irmão do João Mário. Exatamente. Ah, o Bruno. Mas ele jogou para Portugal. What the hell? Olha, não faço ideia. Não faço ideia. Vista. É agora. Eu também não percebo muito disso. Devagarinho. Devagarinho. Ou errado. Foi nisto aqui que tu sacaste o Kevin de Bruns? Não. Foi no Cicleta. Ah, então é assim. E a Spinazola. Puxar o Cravo Santigarzola agora. Não. Spinning around. Spinning around. Não. És tu. O Spinazola é aquele que spin e enrola depois. Men, isso é speed. I spin in the face. No people who don't want to be cool. Se alguém der, spin. Abra lá o One's Watch. Men, se sacas o One's Watch e a gente faz isto tudo. Porquê é que estes parques são novos e nunca saem ninguém? O teu quebre o pack e troco com a da vida. Nunca saem ninguém destes parques. Eu sinto que vai sair aqui um bom jogador. One's Watch? Oh. Não, não. Olhas uma outra vez. Maia. Não, eu sou de Maia. Ui, eu sou de Maia. Ui, eu sou de Maia. Já está a sair um bocado tarde. É verdade, mas não é em 77 de Maia. Eu faço em 3 de Maia. É verdade, mas não é em 77 de Maia. Mas bem belhote. Ai, dá-lhe. Dá-lhe, please. Sérgio. Só tens que ser como um bom jogador. Só tens que ser como um bom jogador. Só tens que ser como um fucking Icon, Zé. Um fucking Icon. Ui. Placar. Placar pelo menos. Placar. Icon. Espanhol. Já é podre. Central. Zobarca. Ahhhh. 84. Ahhhh. Diz Zobarca. O gajo conhece os jogadores. Eu não havia espanhol. Será que vai ser tipo um pionhol lento? Não. Quando é espanhol, só há 10 jogadores espanhóis que eu curto. Que eu quero começar. É o Sergio Ramos e o Deguei que valem. De resto não vale nada. Já reparas. O espanhol não vale nada. Não há nenhum icono de espanhol central. Ah, o Cuiolo, o Cuiolo, o Hierro. Hierro. Olha agora. O Normal. Ui, 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 ui. Calma que isto pode ser que o jogo queres. Mas é raro. É o Matias Fernandes. Matias Hierrnandes. De la Cruz Espanheira. Bom, isto aqui não preciso de nada. O Matias... É que vocês vão à vontade. Só têm que abrir packs e secar-me aqui. De prata. Eu não digo um icono. Mas o Messi e o Ronaldo já ficavam bem. Tanto que ele buga que nem aparecem os packs ali. Ele buga nem aparecem os packs. É ASMR. É ASMR. É ASMR. Fechem os olhos. Sentem apenas. Sentem apenas a abertura do pack. A abertura mais hilariante de sempre. Que vai ser um placar. Vamos. Ao som da minha voz. É só sentirem. É raro, pessoal. Placar, por favor. É raro. Mas não falá-lo. Fica para a próxima. Olha o Leikon. Subazitos. 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 É, escamão. Já estou farto de gastar FIFA Points. Não estamos a dar nada. Equalizer. Equador. Equador. Olha para o jogador. Placar. Placar pelo menos. Não é espalha para não. Xiu. Alexis Sánchez. É o Vidal. Não é. Não é. É o Artur... Aranglis. Aranglis. Dois placars. Jogadores são uma bosta. Mas o placar saia a ele. Já vi isso interessante. Só para ter sabido o que é que é o comando, mano. 10 Champions League, mano. Que tele. Aranglis. Vamos lá. Deixar o vosso likezinho. É muito importante que é para ajudar aqui... Que saia aqui um ícone. Mais um ícone. Twitch.tv.com.br Foi isso. Foi isso. Devagar. Não. É ouro. É ouro. É ouro. João Félix. João Félix. Não. Magato. Pode ser um defesa esquerdo. Mendy. 40 mil moedas. Aquele que está extinto. Aquele que está extinto. Eventualmente... Ou mesmo o João Félix. Extinto. Malta, hoje trago-vos então o patrocinador deste vídeo. 1xbet. Um site de apostas onde vocês poderão fazer qualquer aposta em qualquer desporto. 1xbet tem parceria nomeadamente com equipas como Barcelona, Liverpool e Chelsea. E vocês poderão apostar no campeonato português, na Liga Europa, na Liga Espanhola, entre outros. Se vocês quiserem ganhar um bónus de 100€, já sabem, tem que se registar e colocar o código de desconto DAISER. Vocês assim vão ter um bónus garantido de 100€ para fazerem as vossas apostas. Já sabem, apostem com moderação, com responsabilidade e este site é para maiores de 8 anos. Já sabem, o link está na descrição. Boa sorte, boas apostas. Que não seja ouro normal. Ok, ótimo. Raro. Vagadinho, amigo. Vagadinho. Mas é muito bom. É o Mendy. É o Mendy. Madison. Madison Ivy. Também começou com o Mendy. Nesse a Madison Ivy. A Madison Ivy. É de Presidente. Malta, digam aí nos comentários que sabem quem é a Madison Ivy. Não, não é como vocês estão a pensar desse site. És tu, não és? Não vai dizer nada. És tu. Vamos embora. 3. Anda. Calma. Parece aqueles gaios que tu estás a chegar no Max Payne 1 e estão sem injetar. Ui. Olha, sem ti. Sem ti. Não, não, sem ti. Mas isto é o Mendy. Só o Mendy. Só o Mendy. Só o Mendy. Só o Mendy. Vale pelo menos 5.000 moedas. Nós queremos dar os Big Fish. Os Big Fish. Os Big Fish. Os Big Fish. É que eles valem 5.000 moedas, mano. No meu Fifa vale 5.000. Vale 5.000. Ainda temos 1.300. Calma. É ele assim. Vamos achar um ícone. Ei, mano. Não. Ei, não. Por favor. Ei, não. Por favor. Ei, não. Por favor. ULITER! Placar! Não é nada. Placar! Placar! Patricionado por Fifa 0.8. Que vercvelia! Agora não me deixo gancho. Vercvelia! 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 Acho que o pai dele era gago. Qual era a minha criança? Que vercvelia! Ah, ok. Vossasse! 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 Com o nariz, é? Zé, tu entras em despeda. Tu entras no despeda porque não me estás sem nada. Com o nariz! Tu milenias! Com o nariz! Fuck! É o vossasse! Não dá nada com o nariz! Vai, vai! Allan Kardec! Allan Kardec! Era do Mifers! A nossa versão do Benfica, velho! É, olha assim. Tu Blasch! O que é que chama Gary Rodrigues? E este? Blasch! O que é que chama Blasch? Blasch é macanoníssimo! Se é o próximo... Não dá nada! Blasch é de quê? Blasch é de quê? Macanism! Ai, Blasch é macanism! É esta a banda! Blasch mecanism! Mecanism! Não, mas eu disse falar primeiro! Blasch macanamanism! Mecanamanism! Eu não sei lá, mas disse! E eu tipo, what the hell? O que é que tem que fazer aqui? E ele blasch... Blasch macanism! Mecanism! E aí, atrapalha em uma vez! Ai, o caroço! Vossos aí, normal! Mano! Estamos a ser robotes! Zez, há de cada os jogadores todos, mano! O todos! Tu e o Messi! Zez, eu não sei o que vos dizer, Zez! Eu não sei o que vos dizer! O Vitor vai ficar viciado a abrir packs! Chegar a casa vai começar também a abrir packs! Pá, uma só bater packs para abrir, Zez! Olha! Zez, come on! Come on! Tem de ser, Zez! Ai! Wantswots! 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 É o Barrela! É o Barrela! F***! F*** Zez! F*** Zez! Podia ser tão, tão, tão melhor! Wantswots! Wantswots! Mas poderia ser Wantswots tipo Griezmann, Hazard! Já me sei três ou quatro vezes este caso, men! Vou sacrificá-lo! É policial! Vou sacrificá-lo! Vou sacrificá-lo! Vou sacrificá-lo! Para sair aqui um melhor jogador! Zez! Vamo lá! Zez! Tenho um link! Eu não sei se as chances são as mesmas quando é Coins ou Fifa Points! Aí está a dizer, desculpa! Diz! Probabilidades! Sim, sim! As probabilidades às quais é que são as mesmas porque é do pacote! Mas eu não sei se eles querem que vocês usem mais os Fifa Points ou as Coins! Deuses da EA! Deuses da EA! Pelo Fifa 8, por favor! Come on! Nós temos o teu Fifa! Ele tem os Fifas todos! Ui! Placar! Placar! Placar pelo menos! Placar pelo menos! Não é o Alcalde! É? Mélgica? Não! O Kevin De Bruyne! Ohhhh! Zez! Eu morro! Eu morro, mano! Eu morro! Eu sei que ia ser o Kevin! Eu ia morrendo agora, Zez! Era 500 mil reais, mano! Zez! Eu ia morrendo agora! Vocês não estão bem a ver! Caraca! Perou-me tudo! Eu assim... Eu assim... Pelo menos vale 20 mil reais! Zez! Mas perou-me tudo! Vocês não estão bem a ver! Quando comecei a ver... Belga! E depois vi... Cagliari! Eu pensei que ia ser tipo... City! E quando fosse City eu... Oh my god! Tá a ser Kevin De Bruyne! Kevin De Bruyne! A todos! Foda-se! Vamo lá! 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 Eu acredito que vocês consigam-me sacar aqui como um bom jogador! Juro-vos! Tô aqui a dizer-vos por tudo! Vamo lá! 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 Não é raro! Aí eu vi! Pá, passa! Ta muito agressivo! Não! Pera aí! Tu podes... É assim! Eles já estão a ver que não estão a dar nada! Nem? Eles estão a ver que não estão a dar nada! É assim! Assim, o que a gente vai fazer é, até sair-te um raro, tu vais continuar a abrir, pois é o teatro. Olha, em que eu estou a dizer, Zé, em inglês, I passed the testimony. E eles é que não querem, por isso vamos tentar mais uma. I passed the testimony. Estou ficando bem. Estou ficando bem. Estou ficando bem. Estou ficando bem. Fuck, Zé. Ah, normal. Fuck. Estes gajos não sacam nada, man. Cagliari outra vez, man. Que é isto? Já faz duas coisas. Eu sou o pac do ouro normal, Zé. O rei dos pacos de ouro normal, Zé. Mas não merecemos isto. Nós não merecemos isto. E aí está tipo, ai recebeste um figo. Ha! Bom, malta. Maltinha do Youtube. Muito fácil. Fazer isto, isto, isto. Deixarem o vosso like é muito importante. Seguirem nas redes sociais destes meninos. Está tudo em baixo, Zé. Calma, ainda não é agora. Mas pronto, podem seguir na mesma os meninos, ok? Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. E o do Vitor? O Vitor Guilhera, Zé. O Vitor Guilhera.com.dlc. Isto é muito fácil. Não vai dizer nada. Vai dizer outro normal, comum. É raro. É raro normal. Olha que eu acho que este é mais que um raro normal. É raro. Olha. É o Guerreiro. O Rafael Guerreiro vem com comentários nos vídeos. What? Ele gosta de ti, mas não gosta da tua cara, Zé. É verdade. Tenho de ser sincero, meu. É verdade. Bom. Malta. Kajima não era este? O Nakajima. O Nakajima não deu o pixel. Malta, espero que vocês tenham gostado. Não descançam de deixar o vosso like. Seguirem nas redes sociais destes meninos, ok? Dizerem se querem mais pecouprings que a gente... Ui! Blackard. Não! Holandês? Ai, não. Guarda-rede? Ah, não. É o Neto. Não. É o guarda-redes do Benfica. 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 Não dá-se um cacete do Benfica. Antes o Pé ri. Ai, o guarda-redes do Benfica. Sai o Marquezine. Ai, o guarda-redes do Benfica. Não. O Marquezine é do Porto. Sai o bufão e o guarda-redes do Benfica. Não. Vai, malta. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. Vimos... Outro! Calma, calma. Noia! É, não. Ozil? Boretska? É o Alcalde-se! Agora é que eu estou a sair. Agora é que eu estou a sair. Não, não. 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 Não faço ideia. Não, não mudo. Olha, é um fucking... A vida real gosta do Muller. Agora no jogo não é que não quer. O que é que ele vale? Aí, 25 mil. Vale para aí 10 mil. 13 mil. Vá, malta. Espero que vocês tenham gostado. Vá, podem ver um para acabar. Já estou a ver que a minha sorte está toda em mim. Vá. A sorte está na Youtro. É. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso Dike. É muito importante. Tenho de imenso. Não. Não está mesmo. Este gajo não... Estraguei o outro. Estraguei o outro. O que é que quer dizer sobre isto? Fomos. Obrigado. Fomos. 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 Fomos.